Olá pessoal, boa noite mais uma vez, estamos aqui no Instagram da Band FM Sorocaba para mais uma resenha, para mais um bate-papo e claro, o nosso quiz, o quiz Band FM hoje é a grande final do quiz, porque eu chamo de grande final do quiz que é a última edição, são 12 participantes desta primeira temporada por enquanto, o Atil Abreu, o piloto da Stock Car, Atil Abreu é o cara a ser batido ele fez a primeira live, a primeira resenha aqui com a gente fez 12 pontos em 16 pontos possíveis e aí o Atil Abreu é o líder, é, e é o cara a ser batido no nosso quiz que tem o nosso Djalma Luiz Benetti na segunda posição lá também do Guilherme Sereta com 11 acertos aí o Quartarolo tem 10 acertos, o Edson Vieira 9 acertos e por aí vai, o Lanterna é o nosso Professor Abelha que tem apenas um pontinho no quiz aqui da nossa live é uma forma que a gente encontrou, né, nesse momento tão delicado que todos nós estamos vivendo para a gente poder se aproximar um pouquinho mais contar aqui algumas histórias trazer alguns dos nossos colegas e amigos que possam participar também com suas histórias aqui no nosso Instagram da Band FM e hoje a gente tem um convidado todo especial para lá de especial, um cara da casa nosso colega da Band FM que vai estar participando conosco hoje um cara que tem milhões, eu diria, de fãs que tem muito talento é uma renovação do humor no Brasil então é um cara muito bacana um cara de muito respeito, muito legal um cara que em 2016 conseguiu um título talvez o mais nobre, né que a gente pode chamar assim da Associação Paulista dos Críticos de Artes um APCA em 2016 no seu segmento que é o humor então é um cara que você, ouvinte Band FM, conhece ouve todas as manhãs na Band FM então é com muita alegria, muita satisfação que daqui a pouquinho estarei dividindo tela com meu querido Emerson França estou aguardando aqui o Emerson França para que ele possa bater esse papo conosco aqui na live da Band FM já já o Emerson França vai pintar aqui a gente vai fazer esse contato com ele para bater o papo você vai poder participar, né você que tem curiosidade de conhecer o Emerson França o cara que está todos os dias no Band Bom Dia logo às 5 da manhã depois ele emenda a hora do Ronco com o meu querido Pedro Luiz Ronco juntamente com o Tadeu também, né é o cara que é o homem em vinheta o vamos rir, vamos rir é o Pidôncio que vai estar participando conosco dessa edição da nossa live para fechar esta temporada estou aqui aguardando o Emerson vamos ver se ele já vai pintar por aqui falei com ele agora há pouco até o Pipoca com Z já está acompanhando a nossa live Pipoquinha com Z está aqui acompanhando a nossa live a Solange, a Valéria, a Vera, a Ellen também está por aqui, o Eduardo Cabral o Eduardo Cabral está aqui do lado também está acompanhando a gente enfim, já já o Emerson França pintando aqui para que a gente possa bater esse papo ele vai contar todas as suas histórias vai falar como é que foi seu início no rádio, né ele alavancou a sua carreira na Band FM o cara premiado, como eu disse estará participando conosco nesta segunda-feira fechando aqui esta temporada das nossas lives na Band FM estou tentando aqui achar o Emerson obrigado Walter o meu querido o Lucas Pedoso está na sintonia Lucas, faz um contato aí se você puder com o Emerson França porque eu falei com ele agora há pouco ele falou que ficaria online mas ele não está por aqui não, Lucas você conseguiu contato com ele aí para ele já ficar sintonizado com a gente para que a gente possa dividir a tela e bater esse papo com ele então se estiver na sintonia Lucas, estou vendo que você está online aqui Lucas, tenta aí o contato com o Emerson França para que ele possa participar conosco aqui da nossa live e a gente bater esse papo já está recheado hoje durante toda a programação da Band muitos ouvintes entrando em contato conosco falando a respeito do Emerson como é que é se ele vai fazer muita imitação aqui na nossa live e tal tudo isso está programado para acontecer nesta segunda-feira aqui no Instagram da Band FM está aqui quem mais subiu aqui Sabino nosso sonho boa noite manda um abraço para o grupo nosso sonho grupo nosso sonho é Samba e Pagode é Band FM rapaziada sucesso para todo mundo aí o Tardelli também já entrou na nossa live para acompanhar só o Emerson França que não subiu aqui ainda Lucão se achar o Emerson aí fala para ele para ele entrar aqui e ficar online porque a gente possa chamar aqui o Emerson que ele não pintou aqui na na minha timeline aqui o Emerson França ainda não pintou Lucas me dá um sinal se você está falando com ele ou não Lucas para que a gente possa colocá-lo ao vivo aqui na nossa live o Emerson França que é sem dúvida alguma hoje uma grande referência no humor brasileiro no rádio com toda certeza líder de audiência como a Band FM a Band FM é líder em todo o Brasil é em São Paulo é em Sorocaba rádio mais ouvida sua rádio do seu jeito e o Emerson faz parte desta equipe da Band FM todas as manhãs emendando muitas piadas muitos causos como a gente diz aqui no interior e o Emerson realmente arrebentando com a sua participação está aqui o Emerson França já pintou aqui o Emerson França começa a dividir tela conosco e a gente vai bater esse papo essa resenha bacana com um dos caras realmente de maiores talentos aí no humor e no rádio está aí o Emerson França aparecendo está me ouvindo bem? estou ouvindo bem está me ouvindo por aí não? opa bacana limpo e claro está bacana ótimo cara primeiro obrigado por topar essa brincadeira com a gente aqui na Band FM em Sorocaba estamos nesta live para tentar descontrair um pouquinho mais o momento tão ruim que nós estamos vivendo trazer a aproximação um pouco mais dos nossos ouvintes também aqui na Band FM então eu já falei de você Emerson França o cara que está todos os dias conosco na Band FM a partir das 5 da manhã no Band Bom Dia depois cola com o seu Pedro com o Tadeu no nosso A Hora do Ronco todas as manhãs na Band FM o cara que lá em 2016 não queria nada só ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes quer dizer maior referência então cara primeiro obrigado por acertar estou vendo já vai mostrar direitinho para a gente cara obrigado antes de mais nada muitos ouvintes aqui já subindo timeline aqui o pessoal hoje na Band também no nosso Instagram perguntando o cara vai fazer imitação é o cara mesmo é o cara mesmo a gente vai brincar muito mas ele vai participar do quiz ele manja de futebol manja de esporte ó estou sabendo que ele é corintiano mas acho que ele manja muito de esporte e tal amigão primeiro de novo obrigado por topar participar com a gente e a primeira pergunta que eu tenho feito aqui para todos os nossos amigos cara como é que está esse dia a dia nessa rotina diferente ausência dos amigos aquele afeto aquele abraço aquela baladinha à noite ausência de estar também com os familiares como é que está lidando com isso bom bom primeiro agradecer o convite estou feliz através do nosso trabalho eu tenho sido bastante convidado para as lives e o que me deixa muito feliz porque eu acabo através dos amigos assim como você conhecendo as pessoas que gostam do nosso trabalho pessoas que não conhecem o nosso trabalho então eu fico muito honrado em poder participar das lives e ainda mais pessoal da casa amigos nossos fico muito feliz de verdade obrigado enfim como que a gente está sobrevivendo eu de verdade estou tirando tudo isso que está acontecendo como uma grande lição para que a gente possa refletir bastante na nossa vida possa refletir nos nossos atos nas nossas atitudes como a gente está agindo com nós mesmos com o nosso próximo e assim eu o que eu posso dizer é que ao contrário de milhares de milhares e milhares de pessoas é claro está fácil ter que ficar em casa ter que ficar longe da família dos amigos não está fácil mas eu posso dizer que está muito melhor do que muitas pessoas então é claro que cada um tem sua situação cada um tem sua vida eu graças a Deus eu tenho uma casa eu tenho uma residência eu consigo sobreviver do meu trabalho eu estou falando isso porque me preocupo muito com as pessoas que estão em casa e mal conseguem ter um lugar para dormir não ter um trabalho perder o emprego enfim mas cada um tem a sua vida cada um tem o seu jeito de viver outro dia eu estava fazendo uma live inclusive a gente fala sério mas daqui a pouquinho a gente entra nas brincadeiras eu estava fazendo uma live aqui no meu apartamento e teve uma pessoa claro que são pessoas isoladas que falaram assim você está aí no seu apartamento tomando um vinho está fazendo uma live para você é muito fácil eu falei cara eu estou fazendo e se eu estou tomando um vinho ou estou aqui no meu apartamento é porque eu trabalhei eu tenho direito a isso e rezo para que você também tenha tudo isso e que você possa estar usufruindo de coisas que possam amenizar o seu sofrimento enfim estamos passando por isso também igual a todo mundo prejudicado igual a todos graças a Deus eu tenho o meu trabalho tenho dois cachorros aqui que estão brigando aqui no meu pé sensacional qual que é o nome da dupla aí é a Pichuca e o Thor eles inventaram de brincar aqui eu vou deixar eles brincarem deixa aí essa é a Pichuca maravilhosa gatíssima lá e o Thor é essa fera aqui não parece uma e os dois se dão bem se dão esse aqui é da minha mãe minha mãe está passando uns dias comigo então minha mãe trouxe ele enfim estamos aí estamos sobrevivendo e acho assim você tem muito mais qualidade credibilidade para falar a respeito de humor eu acho que o momento é tão delicado é tão ruim se a gente tiver um pouquinho de humor para tentar passar por isso eu acho que o humor nesse momento é fundamental e não é só o cara que faz humor é procurar viver com um bom humor passar ter um pouco passar para o outro aquele que está com uma dificuldade maior que você vai tentar sabe elevar o moral se não dá para estar junto para abraçar mas faz uma ligação de vídeo liga para o cara estou vendo você e tal e aí como é que você está enfim sabe levar o moral e o humor sempre a pitadinha de humor sempre vai muito bem né eu quando começou tudo isso o Murilo que é o nosso diretor aqui de São Paulo bem quando começou a pandemia minha mãe teve um probleminha de saúde também então eu fiquei nessa correria negócio de hospital e tal e aí o Murilo ele sugeriu para que eu fizesse e eu também acatei isso até porque eu estava em contato muito com o hospital para que eu fizesse o programa de casa mas o médico ele me deu um atestado que eu poderia ficar os 14, 15 dias em casa até porque eu estava com muito contato no hospital enfim eu poderia muito bem ter pegado o que é de direito e ficado em casa sem trabalhar sem nada mas eu optei até falei com o Murilo o seguinte eu falei acho que o Murilo nesse momento que está começando essa loucura toda é um dos momentos mais importantes no meu trabalho que é o humor eu poder levar para a pessoa aquele momento em que ela vai poder se distrair um pouco esquecer um pouco dos problemas e que o sorriso realmente ele é mágico ele é é o melhor remédio então aí eu comecei a fazer aqui de casa eu tenho todo o equipamento aqui para fazer mas eu não aguentei eu tive que voltar para o estúdio até porque eu gosto do contato do estúdio voltei trabalhei e cá estou fazendo o meu trabalho com muita honra que é levar alegria para as pessoas isso aí não tem preço eu sei do retorno porque eu tenho esse feedback das pessoas pô Emerson só vocês aí para tirar esse estresse então é muito importante o que você falou o humor nesse momento a alegria não é só dos humoristas não é você mesmo que está falando por isso é você mesmo é tentar tentar fazer amenizar esse problema é difícil é não é fácil mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa para amenizar só isso agora Emerson conta para a gente aí se der para resumir enfim a sua trajetória no rádio porque a gente tem sangue de rádio quer dizer eu estou há 30 anos no rádio enfim a gente está vive, respira o rádio e a gente tem outra atividade mas o rádio não pode faltar o rádio tem que estar sempre juntos enfim e a gente curte muito fazer esse trabalho como é que isso começou para você já li umas coisas ouvi umas coisas tem até rádio pirata aí no meio tem um cruzeiro que foi o divisor de águas da tua vida o cruzeiro mas conta para a gente essa história eu ao contrário de muitos colegas até acredito eu como você eu não comecei tão cedo em rádio não eu comecei a admirar muito cedo o rádio mas a minha carreira quando eu comecei em rádio eu já tinha para mais de 20 anos porque eu sempre trabalhei com o meu pai eu sempre cito isso porque é muito importante essa passagem na minha vida eu sou torneiro mecânico e soldador profissão que eu dei do meu saudoso pai e só que um dia eu sempre gostei de rádio assim eu ouvia muito rádio mas nunca pensei em trabalhar em rádio é engraçado isso então eu só era ouvinte eu gostava eu era apaixonado por rádio e o que eu falo eu sempre ouvia muito AM porque eu gosto dos comunicadores de AM tanto que eu até hoje faço homenagem sou parabenizado por isso hoje mesmo vai subir um vídeo aí do eu fazendo o Zé Bétio enfim Eli Correia Gil Gomes enfim eu vi essas pessoas esses ídolos aí do rádio e aí num certo momento eu comecei a entender que que talvez seria um caminho para mim até porque eu comecei a brincar muito com esse negócio de voz imitações eu queria ser ator cara é engraçado isso aí no caminho desse negócio de ser ator fazendo teatro tal eu descubro que eu tinha essa facilidade de se comunicar de me expressar com a voz né o humor tal e aí cara começo a me interessar mais profissionalmente o que é necessário para ser um comunicador o que precisa qual é o caminho como faz e eu fui aprendendo antes de mais nada até para quem está assistindo nós aí pensa em ser um locutor pensa em ser um radialista humorista no rádio é o seguinte eu ouvi uma frase igual a D que nós temos dois ouvidos e uma boca então a gente tem que ouvir mais do que falar mais um comunicador falando isso é engraçado mas o porquê que um comunicador igual a nós se dá pega o microfone fica uma duas três quatro cinco seis horas falando sem parar porque a gente ouve mais do que fala então você aprende a falar ouvindo sim você concorda comigo concordo claro até porque eu acho que todo mundo tem um ídolo todo mundo tem uma base um alicerce no rádio enfim aí tomei gosto pelo rádio claro que tem uma história muito longa na minha história no rádio de coisas que aconteceram coisas que fizeram eu que quase desistisse do mundo do rádio mas foi no momento em que o meu pai me chamou para que ele queria passar meu pai tinha uma empresa uma empresa de usinagem microempresa ele falou olha eu vou parar vou me aposentar então eu vou passar a empresa para você já que você está apto a administrá-la e aí cara eu estava sentado com meu pai assim numa salinha de reunião da empresa dele e eu falei eu chamava meu pai de Bill eu falei Bill eu não quero ele sentou na cadeira assim balançou e falou assim mas como assim você está louco eu falei não eu quero ser artista eu falei para ele ele falou assim olha filho eu vou te falar uma coisa eu quando mais jovem eu também queria ser ator essas loucuras de jovem mas é uma carreira muito difícil é uma carreira que você não é fácil eu falei eu sei disso ele falou olha só que se é o seu sonho você tem certeza disso eu falei tem então ele falou eu vou vender a empresa aí é com você e isso ele fez vendeu a empresa enfim meu irmão corri atrás passei por tudo que você pode imaginar enfrentei obstáculos e hoje estou na Band FM a história é longa até eu chegar na Band mas hoje só para você entender a importância dessa fala com o meu pai os anos passaram eu realmente passei por momentos delicadíssimos onde eu tive tudo para desistir do rádio mas acreditei lutei foram 10, 15 anos lutando, lutando aos meus 40 anos de idade foi quando pintou minha maior oportunidade foi a Band ou seja não pode desistir se eu falasse assim para mim persistência amigo persistência a palavra se eu chegasse assim para mim e falasse estou velho vou parar não quero mais eu teria desistido enfim tudo isso aconteceu um dia eu estava em Pereira Barreto onde meu pai tem um sítio hoje é nosso a gente que cuida um pesqueiro e lá em Pereira Barreto Ilha Solteira tem a Band onde pega em Pereira Barreto meu pai me ouvia todos os dias e eu fui pescar com meu pai para você entender a importância de você acreditar e eu estava só eu e meu pai no barco pescando ali maravilhosamente e meu pai com a varinha na mão ele falou assim posso te falar uma coisa? eu falei pode ele falou lembra quando eu quis te dar empresa? eu já estava na Band fazendo sucesso quando eu quis te dar empresa e você não quis? eu lembro aí ficou um clima meio chato não é porque eu falei putz ele falou hoje eu quero te agradecer porque você realmente você não quis uma empresa a qual você poderia estar muito bem mas foi atrás dos seus sonhos e hoje você é um do meu maior orgulho em eu poder sair na rua e falar eu sou o pai do Homem Vieta e as pessoas falaram eu não acredito então eu conto isso porque você vê como valeu a pena toda essa trajetória eu desisti de uma empresa o meu pai falou vai com Deus daí já era mas um dia ele conseguiu graças a Deus falar isso pra mim agora você falou que teve momentos difíceis eu acredito que alguns perrengues aí talvez agora os perrengues também fortalecem né Emerson porque ele te deixou cascudo pra hora que você chegou e você teve que mostrar o seu talento estava cascudas pra mostrar e decolar né justamente eu falo muito isso o que que acontece muitos jovens hoje hoje eu fico muito feliz cara de verdade humildemente falando eu fico muito feliz quando chega um cara que tá querendo entrar no rádio e tal e fala assim cara você é meu ídolo você é minha base eu me inspiro em você então eu ouvi isso hoje você imagina de um cara que sempre lutou aí eu sento com esse rapaz ou com essa pessoa que quer ser imitador quer ser humorista eu falo assim olha o que que você já fez na vida né o que que você já fez na sua vida aí ele fala enquanto alguma coisa eu falo olha você tem muito ainda pra passar agora eu só vou ver você sentado numa band FM talvez do meu lado assim como hoje eu trabalho do lado do Ronco que sempre foi meu ídolo talvez você sente do meu lado que sou seu ídolo se você passar por um monte de coisa que vai acontecer na sua vida e você falar não isso tá passando eu vou ter que passar e saber aproveitar ou seja eu vou te dar um detalhe eu fazia por exemplo o cover do Nerso da Capitinga né lembra do Nerso Pedro Bismarck sim claro muitos talvez nem conheçam não sei eu fazia o cover do Nerso e eu ia em pizzaria fazer em restaurante enquanto o pessoal tava comendo eu ficava com o microfone sempre eu andando falando e o vestido como o Nerso como o Nerso é é eu mesmo nossa senhora tá pensando aqui ó bobeça e ficava e eu na época eu já tinha dois filhos pequenos e eu tava separado do primeiro casamento eu só casaram duas vezes enfim aí o meu cachê sabe qual era meu irmão o meu cachê era quando acabar a minha apresentação eu levava meus filhos era eles poderem comer uma pizza tá tá e eu não ganhava o cachê então olha que legal isso aí eu não achava ruim o porquê eu fui fazendo isso eu fazia porta de loja vestido de Silvio Santos eu fazia tudo que você pode imaginar por 50 reais por 30 só que foram anos fazendo isso anos anos ano em porta de loja vendendo calça jeans quando eu tive oportunidade na Band eu tava pronto porque eu passei por tudo isso eu sabia improvisar eu sabia como lidar com o improviso quando acontece alguma coisa eu sei foi uma bagagem aquilo que era ruim não era ruim era escola não tem dúvida não tem dúvida conta pra gente cara o tempo urge aqui se a gente consegue segurar aqui uma hora e meia ou você vai estar ocupadão aí então eu tenho que correr aqui eu sei que você tá eu sei que você vai estar com o meu amigo Xalia daqui a pouco também Xalia tá lá em Recife né você tá morando em Recife eu sou bem atrapalhado eu consegui marcar as duas lives pra hoje e no mesmo horário só que você tinha marcado o primeiro aí eu falei Emerson cara me perdoe ele falou pô relaxa vou fazer depois então tá bom então vamos vamos fazendo cara vamos embora não, não, não só pra gente eu queria que você contasse a história olha muita gente passando tá subindo aqui o pessoal pedindo as imitações e tal mas eu queria que eu acho que vale a pena que eu te ouvi falar sobre isso que foi o lance lá do Cruzeiro porque foi no Cruzeiro que de repente tudo começou a mudar aliás conta com detalhe porque no Cruzeiro você tava com o Pelé eu não entendi porque eu acho que eu peguei depois como é que você conseguiu estar no Cruzeiro junto com o Pelé amigo então aí aí vem a história de como a minha vida mudou e como realmente essa viagem foi um como é que eu posso dizer um divisor de águas na minha vida porque eu vim passando por tudo tal esses problemas eu fui casado duas vezes imagina aí depois eu tive mais um filho três pensões desempregado eu morava no litoral de São Paulo Itanhaém e aí quando eu separei pelo segundo casamento eu falei não eu preciso ir pra São Paulo porque lá é o caminho lá é onde tem é onde acontece e aí eu fui vim pra São Paulo só que aqui pô tava ferrado sem dinheiro morando com a minha avó né e tentando em rádio só que eu ia nas rádios e o pessoal falava assim olha eu tenho um horário aqui se você quiser fazer de madrugada mas só anunciar e desanunciar a música mal fala eu falei olha na boa eu tô eu já passei por tanta coisa e eu tô numa idade que eu não posso mais estar testando então eu sei do meu potencial se não for pra entrar na rádio pra ser o cara hoje eu não quero mais eu prefiro desistir eu pensava comigo e aí realmente chegou num momento da minha vida que eu falei parei vou desistir e aí eu acho que Deus falou deixa eu dar uma oportunidade pro cara aí e aí eu tava em casa e um amigo entrou pelo computador e falou assim é você não quer você não quer você limita vários personagens e tal eu falei limita o cara ele falou tem um programa numa rádio que tá fazendo um um concurso pra melhor imitador do Pelé porque você não participa eu falei pô aí fui descobrir era na Energia 97 estádio 97 Domênico Gato Domênico Gato Sombra enfim mano vai lá é aí na época tinha um Benja eu fui pelo meu computador eu tenho não tá aqui ah não eu dei pra minha mãe um notebook que eu tinha e eu tenho até hoje um microfone USB esse eu guardo de recordação que eu tinha quando eu fazia minhas brincadeiras tudo eu guardo ele e foi com esse microfone que eu mandei um áudio de um minuto imitando o Pelé pra Energia pra resumir era no momento que eu ia desistir eu pensei eu vou comprar um torno que eu sou torneiro mecânico e vou terceirizar e vou tocar minha vida porque não dá mais tava numa situação que não dava mais só que eu entro nessa promoção aí nesse concurso e ganho como melhor imitador do Pelé concorrendo com outros caras e aí eu ganhei nada mais nada menos do que uma viagem um cruzeiro de navio lógico com o Pelé eu falei caraca meu uma viagem com o Pelé e assim cara foi uma viagem de navio com o Pelé e cara um lugar que acho que é o sonho de todo mundo eu fui pra Grécia e eu nunca tinha pisado num avião eu nem sabia que era um avião eu morei muito tempo no litoral eu era caissar pé no chão surfista então eu era e aí fui eu podia levar um acompanhante levei meu irmão fui pra essa viagem lá fiquei no navio com o Pelé acabei hoje se eu falar o Pelé nem sabe quem sou eu não vai lembrar talvez lembre mas ali naquele momento eu me tornei amigo do Pelé que ano foi isso? hã? que ano foi? 2009 porra e aí naquele momento eu me torno amigo do Pelé porque a gente convivia nos mesmos eu fazia imitação eu brincava aí o Pelé porra a gente tocava pagode junto enfim foi uma festa e eu me soltei e nessa brincadeira eu tava tomando um chopp de madrugada num barzinho do navio veio uma pessoa e falou assim porra que legal você faz umas imitações umas vozes você trabalha em rádio eu falei olha já trabalhei mas hoje não trabalho mais ele falou assim olha eu trabalho na Band FM eu sou diretor comercial da Band Pedro Micheloni Pedrão isso aí mas assim cara eu falei puta legal eu tenho um amigo que trabalha na Bandeirantes Beto Hora mas cara morreu o assunto eu não pedi uma oportunidade ele não me deu um cartão morreu o assunto foi engraçado isso bom viagem terminou voltamos à realidade terminou o sonho né porque viveu uma semana de sonho né sonho 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 eu tava eu tava nos melhores lugares navio top tudo foi top com o Pelé tudo um sonho voltamos pra realidade voltei pra altura o Vim né zona Leste São Paulo morando com a minha avó de favor com a minha vozinha e aí cara um certo dia passou acho que um mês mais ou menos eu recebi uma ligação da Band FM Marcelo Siqueira até então era diretor da Band da Nativa e aí cara eu cheguei lá o Marcelo falou olha você foi indicado aqui pra nós eu queria conversar com você ter uma proposta pra te fazer eu assustei cara falei porra como assim proposta pra mim eu tenho uma proposta foi muito bem indicado aqui eu falei não peraí primeiro lugar quem me indicou aí era separado por vidro ele falou aquela figura ali eu não lembrei do cara minha cabeça ele falou Pedro Micheloni encontrou com você num navio assim e assim e acabou te indicando numa reunião que nós tivemos aqui a ideia era colocar um terceiro elemento na hora do ronco a gente queria uma mulher humorista uma mulher pra fazer o contraponto com o ronco ronco machista tal graças a Deus não encontraram a mulher numa das reuniões o Pedro tava passando falou olha eu conheci um cara no navio assim meu cara no improviso brincou fez todo mundo rir porra só que eu não peguei o contato dele mas ele falou que é amigo do Beto ora ligaram pro Beto Beto olha o Emerson toma o telefone e tal e aí cara tudo aconteceu eu entrei na band na hora do ronco foi uma outra luta uma outra batalha não foi fácil eu conquistar ouvintes eu conquistar ronco eu conquistar band pra hoje tá aqui dando entrevista pro senhor pô que bacana uma história muito legal mostra toda a perseverança a persistência mas acima de tudo é o seu talento você sempre teve o talento faltava talvez ali a oportunidade e quando ela chegou como eu te falei cara você tava cascudo chegou abraçou e aí chegou lá no ronco consagrado Pedro Luiz Ronco e aí eu brinquei brinquei que você é você é corintiano mas na verdade você não é corintiano você é palmeirense junto com o corintiano que é o ronco mas tirando essa questão esportiva você dividiu um espaço com um cara consagrado embora o ronco no passado trabalhou muito tempo com o André Miller né que hoje tá lá na Transamérica nosso gavião e tal mas aí como é que foi pra interagir com o ronco até o ronco falar porra meu filho tamo junto aqui olha eu falo isso eu não tenho problema nenhum em falar foi muito difícil porque eu tive problemas assim eu tive problemas porque você imagina o seguinte você que tá assistindo aí a gente deixa eu mandar abraço pra essa turma vai mandando aí cara tem um monte de gente nosso grande amigo que faz produtos 3D olha tem tanta gente aqui um beijo pra todo mundo que são nossos ouvintes obrigado de verdade pelo carinho de vocês enfim eu quando entrei no ronco você imagina o seguinte eu ainda tava sonhando né porque cara outro dia eu tava pensando em parar hoje eu tô na Band FM num programa que eu era fã nunca imaginei hoje eu tô no programa com o ronco que é o cara então minha cabeça só que eu tinha o juízo de falar assim opa pé no chão é a sua oportunidade só depende de você é o que você falou talento eu tenho mas dependia de aí cara eu saia do área eu ia pro computador imagina querendo ver o que eu elogio né porra então eu entrava no Orkut naquela época e eu lia as seguintes frases os depoimentos dos ouvintes que bosta é essa puxa cara tira essa merda do ar isso era cara era umas facadas meu por que a Band fez isso acabaram com a hora do ronco quem é esse cara tá atrapalhando tudo isso eu ouvia então eu ia embora velho eu te juro por Deus eu ia chorando porque aquilo doía no peito só que eu já tava maduro ao ponto de entender que era uma situação uma adaptação de um programa que já vinha vinte e poucos anos naquele formato tava mudando tudo calma Emerson beleza aí existe uma figura é mito porra eu tenho um puta respeito pelo ronco profissional que também foi difícil enfrentar mas eu entendo a situação dele por que é esse cara que tá entrando no meu programa pra que o por que houve uma rejeição fortíssima tive que enfrentá-lo também mas quem me salva se chama Tadeu eu conheci os dois cara no estúdio pra você ter uma ideia da situação o Tadeu correia não tinha amizade nenhuma eu ficava ali quietinho no meu canto só olhando perguntando alguma coisa e fazendo e tal só que eu não tinha muito espaço aí o Tadeu um dia falou assim peraí Ronco tá você veio da onde Pidoncio né só comecei com Pidoncio você veio da onde Pidoncio aí eu comecei criar toda aquela história que hoje tem aí eu nasci numa vila né eu tenho um rabaco né eu tenho um cachorrinho tá mas você mora sozinho não eu moro sozinho eu fui achado numa caçamba de entulho e tal aí cara aí o Tadeu começa a puxar escada pra caralho vai fazendo a escada né cara e aí vai atraindo a galera é isso aí porque é o que o humorista precisa você tem um cara igual o Tadeu não precisa mais de nada então o Tadeu pá 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 aí eu fui aí já começou o ouvinte ah deixa eu falar com esse figura como é que é o nome mesmo dele aí começou cara aí eu fui eu fui numa reunião o Marcelo Siqueira falou assim ó você tem um tempo pra gente entender se vai dar certo o Ibope tá estagnado a gente precisa dar uma e aí teve uma melhora cara e o Marcelo me chamou falou olha talvez isso não seja por um acaso aí cara na época era um contrato eu assinei o contrato ele falou agora é com você esse vida aí bicha foi uma luta foi tudo que você pode imaginar foi quase eu saindo do programa mas hoje eu tô aí ah sensacional vamos rir vamos rir sensacional você também tem seu trabalho fora no teatro que agora deu uma parada em função de tudo que tá acontecendo mas sempre com os ingressos esgotados tá uma aceitação muito bacana então a gente também roda o Brasil todo e a gente vai nas outras praças com o Band FM e todo mundo curte o seu trabalho você sabe disso todo mundo gosta da forma como você se posiciona você o Homem Vinheta você o Pidôncio e outras outras imitações e meio que consagrou porque você tem um programa praticamente solo com o Tadeu que é o Band Bom Dia depois tem a Hora do Ronco e aí toda saída de break vamos rir vamos rir quer dizer a gente tá acostumado e o ouvinte se acostumou também vamos rir vamos rir a cada saída de break né justamente você falou do Band Bom Dia pra você ver como que é legal pra quem em qualquer profissão que a gente fala aqui na persistência em poder acreditar eu quando fazia a Hora do Ronco o primeiro lugar que a primeira coisa que o Marcelo Sequeira me falou foi o seguinte eu não quero imitação eu encostei na cadeira falei mas como assim eu faço imitações não eu quero um personagem que irrite o Ronco que brinque aí eu falei pô eu tenho um personagem que eu fazia no ano de 2000 na praia um catador de latinha que é o Pidoncio só que na Hora do Ronco eu fiquei limitado ao Pidoncio você imagina um cara criativo que gosta de criar personagem que gosta de criar texto que gosta de fazer imitações eu tava limitado nasce o Homem e Vinheta aí ficou o Homem e Vinheta e o Pidoncio mesmo assim eu tinha necessidade de fazer as coisas e aí eu vi uma oportunidade às 5 horas da manhã tá? eu fazia sozinho eu fui lá conversei com o Murilo o Murilo aceitou falei Murilo eu posso formatar no ar o programa não tenho ideia nenhuma do que eu vou fazer ele falou pode aí a gente abriu o microfone começamos a falar e assim é hoje a gente abre vai falando e vai acontecendo não tem pauta um detalhe foi através do band Bom Dia que eu fui indicado e ganhei o PCA não foi pela Hora do Ronco foi pelo Band mostra ele mostra ele mostra ele entendeu o PCA tá aí esse troféu sem dúvida isso não tem preço né cara porque se você para eu acredito que você deve parar pra fazer uma reflexão da sua vida por tudo que você passou a história que você contou com o seu pai claro que o seu pai te apoiou mas ele gostaria que você desse continuidade naquilo que ele começou na empresa enfim isso é natural e aí quando você faz essa viagem volta no tempo talvez os perrengues a falta de grana aqui e ali aí você olha pra isso e fala cara valeu tudo valeu a pena pelo menos eu acredito nisso é o que eu falo pras pessoas que estão assistindo aí que isso aqui é um pedaço de ferro fundido mas cara o significado disso aqui o APCA Associação Paulista de Críticos de Arte eu ganhei esse troféu aqui não como o melhor programa de humor eu ganhei esse troféu como o melhor humorista do rádio você imagina você esse prêmio aqui é o Oscar né é o que a gente costuma dizer é o pica da galáxia né cara só os picas ganham essa porra aí então você imagina você passar por tudo ser indicado eu fui indicado cara pra concorrer com um cara que sempre foi meu ídolo e foi meu grande inspirador que é o Beto Ori eu concorri pro Beto e o Beto o Beto é meu amigo da época da praia eu tinha 15 anos Beto Zé Simão mais umas feras aí e eu acabo ganhando o troféu APCA que eu guardo com muito carinho e tenho uma importância muito grande porque é aquilo que eu te falei valeu tudo né e ainda vale com toda certeza cara olha tem uma brincadeira aqui que é o nosso quiz a gente vai entrar aqui no quiz são 10 perguntas perguntas sobre esporte futebol eu preparei um quiz aqui meio que voltado pra você que é palmeirense e tal enfim a gente vai brincar só que nessa brincadeira o pessoal tá pedindo muito as suas imitações então se você topar a gente vai abrir o quiz não é isso o quiz por enquanto quem tá liderando é o piloto Atila Abreu Atila Abreu o piloto da Stock Car que é o namorado da Renata Fan então ele é o líder aqui do nosso quiz é o cara ser batido aqui são 16 pontos possíveis e ele fez 12 então é a última chance de alguém ultrapassá-lo aí e ganhar o nosso prêmio que aliás o nosso prêmio num dos melhores restaurantes aqui da cidade é a melhor parmejana da região que é o Bonaparma sensacional então é um Bonaparma pra família toda parmejana pra toda a família enfim e você com toda certeza será o nosso convidado independente se você ganhar aqui ou não quando a gente tudo isso essa poeira baixar que a gente puder se encontrar com certeza é o nosso convidado mas o que eu ia propor pra você é o seguinte são 10 perguntas eu vou fazendo a pergunta mas aí os seus personagens é que vão respondendo você vai escolhendo aí são 10 perguntas eu vou perguntando e os seus personagens vão respondendo pode ser ou não? pode ser eu não manjo porra nenhuma de futebol mas tudo bem ah não acredito cara você falou nem do Palmeiras eu sou eu sou palmeirense não manjo nada você não quer mudar os temas sexo e aí que eu vou repetir sensacional cara vamos começar a nossa brincadeira aqui o nosso quiz Band FM hoje com o Emerson França nosso querido homem vinheta o pidoncio da Band FM que você acompanha todos os dias na Band a partir das 5 horas da manhã com o Band Bom Dia e depois a partir das 6 com o Pedro Luiz Ronco juntamente com o Taneu desde as 5 né com a hora do Ronco amigão vamos começar vamos falar de Ayrton Senna Ayrton Senna na Silva quando alguém chega para você falar Ayrton Senna o que vem na tua cabeça você é louco eu sou da época em que era bom acordar nas madrugadas nas manhãs só para ouvir a música da Vitória e só para ver o Ayrton que cara assim para os jovens que não conhecem vai pesquisar porque Ayrton não era só um piloto Ayrton era um ser humano e pelo amor de Deus ele tinha uma história de vida e o que ele fazia o que ele falava e algo muito importante que eu gostava do Ayrton Senna ele era muito patriota o Brasil para ele era tudo então ele levava patriota e outra coisa também aquilo que a gente já bateu aqui no nosso bate-papo ele é um exemplo disso também cara persistente cara que começou no kart lá com 12 anos de idade e que foi embora para a Europa sozinho enfim cara que queria ser campeão do mundo eu vou ser campeão do mundo e foi tri campeão do mundo pô não tem Ayrton é realmente eu acho que dentro de esporte ele é o ícone que tem que ficar na memória mesmo guardada porque não é porque era só bom assistir a ele correr porque era muito bom você ver o cara que ganhou aquela corrida sem câmbio segurando a quarta marcha quase sem o braço parar no meio da pista sem invadir aquilo nunca mais vai ter cara então realmente o Ayrton Senna do Brasil é bem amigos da Rede Globo é isso aí é bem Galvão é o Galvão que vai responder a primeira aqui Oi pode ser? vai vamos lá a pergunta é o seguinte Ayrton Senna da Silva nosso tricampeão 1988 1990 1991 tricampeão mundial de Fórmula 1 nosso Ayrton Senna o Ayrton participou de 161 grandes prêmios da Fórmula 1 foram 41 vitórias 80 pódios 65 pólis e ainda 19 vezes ele fez a volta mais rápida o que eu quero saber é o seguinte quero saber quando quando e onde foi a primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 essa vitória aconteceu em 1985 em Spa na Bélgica em 1985 em Estoril em Portugal ou em 1986 em Suzuka no Japão pô fácil cara essa daí vai vai faz quem que vai responder é louco tem que ser os personagens é isso aí pra ficar legal vai lá vamos lá pode ser o Lorota vai vai e malandro pô aí como é que você tá malandro beleza beleza tô participando aqui mãe depois traz um bolinho de chuma que eu vou levar pra ele o seguinte malandro eu assim de Fórmula 1 eu com muito carinho eu posso falar com todas as letras eu era assim com a Ayrton Senna malandro eu grudava pô verdade velho que? você tá louco malandro o kart tá ligado que o kart dele quem empurrava era eu malandro carburador eu louco não sabia dessa história não eu era o mecânico do cara malandro então manjo tudo da história dele tudo quer saber tá bom qual é? qual é? eu não lembro nem o que você perguntou malandro ô lorota fala eu vou na segunda eu vou na segunda eu vou na segunda chutei pra cacete malandro chutou pra cacete a segunda é Portugal o historinho tá certo parabéns aí lorota mandou um pontinho pra você foi na rede é isso aí valeu tamo junto tamo junto barraco comeu o bagulho da minha mão ô mãe ó vai levar olha o que ele vai tamo junto tamo junto tamo junto pergunta 2 sobre Michael Gerald Tyson sabe quem é? porra caramba hein ave maria que delícia ver também isso aí hein cara Mike Tyson era demais a gente ficar os domingos você esperava ou às vezes a madrugada aquela coisa toda e o cara decidia parar em 30 segundos lembra disso? sensacional Mike Tyson sem dúvida um dos grandes ídolos mundiais da história do esporte Mike Tyson até louco parava o mundo pra ver o Tyson também e aquela história uma baita festa apostas tudo o cara dava uma porrada só acabava acabava tudo cara mas sensacional você sabe que uma vez encontrei Mike Tyson rapidinho no Love Story caraca sério sério cara puxa é Mike Tyson velho e isso não é nessa época não bem depois já tinha parado já tinha sido preso ele veio fazer alguma coisa no Brasil mas de repente Mike Tyson pô que coisa louca cara mas é real isso aí mas você conseguiu se aproximar ou tomou um murro no olho? não cara não dava a galera a pessoa que andava com ele e naquela época não rolava selfie não tinha essa coisa de selfie ainda o máximo que você podia tentar era o autógrafo mas não rolou não vamos respeitar vamos respeitar quero saber o seguinte os meus patrões o Mike Tyson seguinte cara eu quero saber pergunta tranquila pra você 1986 foi o boom do Mike Tyson o cara arrebentou em 1986 um ano que ele conseguiu 13 nocautos velho 13 nocautos foi campeão do mundo foi unificando a parada eu quero saber quem é que vai me responder sobre a pergunta do Mike Tyson tá pronto aí? ah Silvio patrão vai lá quero saber o seguinte quantos anos tinha Mike Tyson o mais jovem pugilista a conquistar e unificar os títulos mundiais ele tinha 19, 20 ou 21 anos? é é é o Mike Tyson pra quem não sabe o Mike Tyson ele teve uma passagem do SBT e ele queria ser o meu garoto propaganda da telecena não não deu certo não deu certo se bem que eu até fiz um trocadilho Mike Tyson e telecena uma porrada de vendas muito bom mas eu lembro eu sou fã do Mike Tyson eu tenho uma luva dele autografada na minha sala e eles não gostam muito mas é ele tinha 19 anos da época oh seu Silvio errei? errou seu Silvio ah não ele tinha 20 anos seu Silvio o Liminha me sofrou errado filha tá bom tá bom sensacional você acha que rola Mike Tyson e Vander Holyfield agora ou não? tá todo mundo falando aí? será? não sei não sei não sei será? pode ser pra assim uma grande festa uma grande promoção mas não sei se vai rolar vamos ver vamos ver vamos ver tá certo cara já pensou bom enfim se fizerem vai ser realmente pra marcar acredito que não seria uma luta entre os dois ah sei lá viu cara não vejo mais já passou né mas estão em forma estão fortes estão treinando os dois e até hoje não rolou a revanche né depois da Muridinha não teve a revanche até hoje o Tyson não vê a hora de arrancar um pedaço dele mas não conseguiu não conseguiu você viu a propaganda em que o Tyson leva o pedaço da orelha você já viu? vi não é bem humor eu acho que isso é humor cara não é humor sensacional também que eu curti cara basquete basquete você manja eu acho que eu olho pra você e falo pô você manja tudo de basquete não sei se acompanhou agora teve a série do Michael Jordan pegou aí pela pandemia chegou a assistir ou não? eu não ainda não né na Netflix ainda não vale a pena vale a pena muito legal né percebi mas cara eu na escola nas aulas de educação física quando tinha basquete cara eu era o primeiro a ir embora então vamos não mas você é um cara estudioso eu quero falar do Dream Team você sabe que é o Dream Team basquete americano Dream Team basquete americano os pica pela primeira vez 1992 em Barcelona foi a primeira vez que o time profissional foi lá pra disputar uma olimpíada os caras da NBA os caras ganharam todos os jogos claro e sempre de 32 pra cima a diferença dos pontos enfim mas já que você não vai aceitar porra nenhuma aqui mesmo quero saber o seguinte na final de 92 o placar foi 117,85 medalhinha de ouro pros caras quero saber quem foi o adversário foi a Lituânia a Croácia ou a Grécia fácil vou direto foi a Croácia foi a Croácia você tá esperto eu tenho duas bolas aqui que legal quer que eu te mostre não não preciso fica aí fica aí vamos pra próxima agora vem uma coleção de palmeiras aqui coleção de palmeiras você vai ter que agora mostrar que você é palmeirense ao viver tá bom então eu começo com você perguntando sobre 1993 o que passa na cabeça 1993 1993 pô eu tava com 23 anos foi um momento muito legal pra nós palmeirenses sei lá o que aconteceu em 93 foi a quebra do tabu 16 anos você ganhou o Paulista ganhou em cima do Corinthians lembra? primeiro jogo primeiro jogo 1x0 o Corinthians gol do Viola ele sai imitando o Porco lembra disso? lembrei lembrou? depois teve o jogo da volta também no Morumbi e aí o Palmeiras fez 4x0 no Corinthians com o Di Mundo com o Evair e tal e o Palmeiras quebrou o tabu enfim o que eu quero saber é o seguinte quem é que vai responder essa questão aqui? essa aqui? pô jogou jogou sensacional e é matéria investigativa porque o que eu quero saber é o seguinte o jogo foi 4x0 4x0 foi o jogo e ele foi pra prorrogação por quê? porque o primeiro jogo do Corinthians havia ganho então o Palmeiras ganhou o tempo normal e teve que ir pra prorrogação na prorrogação no finalzinho José Aparecido de Oliveira pitã confusão ele vai lá e expulsa o Ronaldo o goleiro do Corinthians Ronaldo o goleiro foi expulso eu quero saber o seguinte quem é o goleiro que foi lá pra tomar o gol do Evair o quarto gol que foi bater o pênalti e acabar o jogo quem foi o goleiro que substituiu o Ronaldo? foi o Yamada o Wilson Macarrão ou o Felício? vai Gil vai Gil fácil barbaridade aí a história a história Palmeiras e Corinthians eu lembro perfeitamente Viola imitando o porquinho foi legal primeiro jogo todo mundo curtiu depois comer o porco do Viola torrado eu lembro eu lembro eu lembro quem foi o goleiro fácil fácil Felício pior que o cara é cara de pau ele por um instante achei que ele sabia foi o Wilson Macarrão meu amigo o Wilson Macarrão Palmeiras esse de araque esse cara deixa eu olhar aqui faltam 10 minutinhos pra a gente vai ter que fechar e voltar tá porque uma hora cai a gente vai levar mais um pouquinho aqui pode ser? tá então mais uma perguntinha do Palmeiras aqui perguntinha 5 campeonato a gente falou do Paulista de 93 agora eu vou pro Brasileiro de 93 que o Palmeiras conquistou também havia um tempão 20 anos que não ganhava o Campeonato Brasileiro e ganhou do Vitória da Bahia você lembra disso aí ou não? não porra bicho você fazia o que em 90? ficava surfando em Itaiaí o Palmeiras ganhou então o Palmeiras ganhou o jogo final foi 2x0 gol de Dimundo e Evair o time do Vitória tinha o Dida tinha o Vampeta esses caras lá começando a carreira no Vitória tá então eu vou perguntar já quem é que vai responder essa aí? essa aqui pode ser o Daniel tá bom Daniel eu quero saber o seguinte Campeonato Brasileiro de 93 Palmeiras campeão quem era o goleiro do Palmeiras? quem era o goleiro? era o Veloso? era o Ivan? ou era o Sérgio? rapaz sem demagogia alguma sensacional agradecer em primeiro lugar a Daniel na sala parecida eu sabe que eu fico muito pé atrás pra lá futebol eu graças a Deus eu tenho o meu time mas eu prefiro não ficar divulgando aí até porque eu gosto muito do Brotas Brotas Futebol Clube que eu fundei inclusive mas você quer saber quem foi o goleiro? isso Veloso porra Daniel você não sabe porra nenhuma de Palmeiras foi o Sérgio Sérgio meu amigo Sérgio tá morando aqui em Sorocaba agora o Sérgio falar nisso cara vou comentar isso aí o Sérgio vai enfim assim já percebeu que eu sou palmeirense de torcer mas não sou fanático não conheço nada mas claro que eu conheço os jogadores o Sérgio porra puta goleiro e eu fui numa festa do Edmilson pentacampeão hoje eu sou amigo do Edmilson que você deve conhecer também Edmilson que teve o gol mais bonito na Copa de 2002 campeão do mundo Brasil e Costa Rica 5x2 Brasil o cara fez um gol de bicicleta e no final da competição o Sérgio só falou amigo o gol mais bonito da Copa foi o seu golaço golaço aquele meia bicicleta enfim eu hoje eu sou eu ajudo muito a fundação do Edmilson como fazendo meus trabalhos em locução eu sou leiloeiro enfim legal eu fui numa festa do Edmilson e cheguei lá tava o Sérgio cara e eu porra caramba o Sérgio goleiro do Palmeiras e eu fiquei todo eufórico e aí tava lá tomando cervejinha o Sérgio veio até até mim e falou assim pô Emerson eu já caralho o cara sabe meu nome sabe meu nome tô fã pra caramba do seu trabalho eu e meu filho vamos te ouvir enfim beleza cara terminou a festa deu uma chuva mas um temporal e eu precisava ir embora na chuva vou até meu carro chego no meu carro no meio daquela chuva meu pneu furado eu tô lá assim lamentando olhando o Sérgio veio falou Emerson vamos trocar esse pneu aí cara eu fiquei olhando o meu ídolo o goleiro eu conto isso pro Sérgio ele trocando meu pneu embaixo de chuva eu falei ó Sérgio é por isso que eu falo às vezes a gente não conhece o ser humano por detrás do artista cara você parar pra me ajudar a trocar o pneu ele falou porra bicho você sabe que eu poderia estar na mesma situação então hoje o Sérgio é meu grande amigo e eu errei porra era o Sérgio cara o Sérgio cara figura fantástica tá morando aqui na cidade a gente tá sempre se esbarra e tal e é um ser humano olha da melhor espécie também o Sérgio é um baita cara um cara que ganhou seu espaço no futebol foi campeão nesse ano 93 titular do Palmeiras no Campeonato Paulista titular no Campeonato Brasileiro só que aí ele tem o Marcos no banco e os dois são muito amigos você sabe disso acho que o Marcos morou na casa do Sérgio no início de carreira essas histórias e depois o Sérgio brilhou jogou em vários clubes na portuguesa no Santos jogou no Atlético Mineiro enfim fez toda a sua carreira Emerson vamos fechar a live aqui porque vai se esgotar e a gente volta só uma curiosidade fiquei te procurando quase 3 minutos no início da live onde é que você tá cara eu eu te falo a minha cabeça ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo lembra? eu falei você falou eu vou entrar você entra beleza essa de você entrar eu já tava mexendo numa furadeira lá embaixo eu faço uns negócios aqui em casa faço manutenção de casa eu já tava começando a furar um aparelho eu falei puta que pariu a live então eu esqueço não fechou vou fechar aqui você fecha a sua eu volto e aí você fica online aí pra eu te achar pra gente voltar te faltam mais 5 perguntinhas tem várias imitações ainda e você que tá acompanhando a nossa live a gente não tá encerrando a live não a gente só tá baixando aqui por causa do tempo e a gente tá retornando fechado? ó vai ser o tempo de buscar um pedaço de água que eu não peguei ainda mas aí eu volto beleza já te chamo já vai lá mas fique atento aí que eu preciso te achar um abraço e aí